Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Eu sou a Tainá e hoje é dia da gente fazer uma receita bem pedida lá no nosso Instagram. O pão italiano do Subway. Tenho certeza que você vai gostar porque fica uma delícia e é super fácil de fazer. Até pra quem não tem experiência com panificação. Aproveita pra se inscrever aqui no canal e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Te espero por lá. Vamos conferir? Bora pro vídeo. Começamos com 400 gramas de farinha de trigo e 4 gramas de fermento seco. Ainda nos ingredientes secos, adicionamos 16 gramas de açúcar e mexemos tudo com uma colher pra distribuir bem. Vamos aos líquidos. 32 ml de um óleo neutro, eu usei canola. 100 ml de leite pra ficar bem fofinho. E 110 ml de água. E agora começamos a mexer tudo. Quando estiver assim, exatamente como no vídeo, adicionamos o sal, 8 gramas. E continuamos misturando todos os ingredientes. Usa essa espátula meia lua pra raspar as laterais. Lembrando que todos os utensílios que você vê por aqui, você vai encontrar os links na descrição do vídeo. Comprando pelos nossos links, você tá ajudando a manter os custos do canal e a gente agradece imensamente pelo carinho. Quando não tiver mais farinha seca no fundo da tigela, podemos passar a massa pra bancada e começar a sovar. E essa massa, como ela não leva muita água e tem gordura, é bem tranquila de sovar, porque é macia e não gruda na mão. Sovar não tem mistério, não tem jeito certo. Faça como for melhor pra você. Esses são movimentos bem fáceis de fazer e que desenvolvem bem a massa. Se não tiver experiência com sova, pode fazer, porque vai dar certo. Minha sova na bancada durou cerca de 10 minutos. Lembrando que essa massa pode ser feita na batedeira também. É só seguir o mesmo passo a passo. Enquanto isso, eu quero aproveitar pra te convidar a seguir a gente lá no Instagram, pra ter acesso a vários conteúdos e também nos conhecer melhor. Fico te esperando por lá. No final, vamos formar uma bola, como você tá vendo aí no vídeo. Não se preocupe se a massa não estiver totalmente lisa. Depois do descanso, ela vai ficar. Colocamos em um recipiente fechado, onde ela vai descansar por 1 hora e meia, em temperatura ambiente. Depois desse tempo, a nossa massa vai ter crescido um pouco e vai estar mais relaxada. E agora, vamos achatar a massa com as mãos, porque é hora de porcionar e fazer a pré-modelagem, pra já aproximar os pedaços de massa do formato final dos pães. Pra isso, vamos cortar a massa em 4 pedaços de 160 gramas. Comece achatando a massa com as mãos e dobre duas vezes, exatamente como você tá vendo aí no vídeo. Queremos formar um retângulo. Ajustando no fim e reservamos com a emenda virada pra baixo. Observe mais uma vez, pra você ver como é fácil. Cobrimos com um plástico, pra as massas não ressecarem. E vamos deixar descansando por 20 minutos, pra as massas relaxarem, antes da modelagem final. Pra modelar em formato de baguete, achate a massa com a emenda virada pra cima. Vá fazendo isso até virar um retângulo como o do vídeo. Agora puxe uma das laterais e dobre até a metade. E repito com o outro lado, dobrando até o meio daquela outra parte. Achate novamente toda a sua extensão. E dobre um lado sobre o outro, como você está vendo aí no vídeo. Use a palma da mão pra ir fechando a emenda. Aperte com os dedos pra vedar bem a emenda. Agora é só rolar dando formato de baguete. E tá aí nosso pãozinho italiano do Subway, com cerca de 30cm de comprimento. Coloque em uma assadeira untada com desmoldante ou óleo. E transfira os pães com a emenda virada pra baixo. Lembre de deixar um bom espaço entre cada pãozinho. Porque eles vão crescer e precisam que o calor circule enquanto assam no forno. Cobrimos com o plástico novamente pra não ressecar. E vamos dar um descanso de uma hora em temperatura ambiente. Ou até dobrarem de tamanho. Estão aí os nossos pães já crescidos. E é hora de fazer os cortes típicos do pão do Subway. São quatro cortes em diagonal e eu uso esse utensílio chamado riscapão. Você pode usar uma gilete ou faca afiada se não tiver. Na hora de ir ao forno, borrife água pra ajudar a deixar a crosta mais crocante. Então é só assar a 180 graus de 20 a 25 minutos. Até estarem dourados o suficiente para o seu gosto. Olha aí os nossos pãezinhos. Lindos! Deliciosos e que ainda por cima ficam muito bem congelados depois de pronto. Sempre temos aqui em casa. Você gosta desse tipo de vídeo de reprodução de receitas? Se sim, comenta aí qual você gostaria de ver por aqui. Vamos finalizar fazendo um sanduíche idêntico ao deles. O meu preferido. Frango defumado com cream cheese. Olha como ele fica fofinho. Perfeito pra um sanduíche. Coloco fatias de queijo cheddar e aqueço um pouco. Depois o frango com cream cheese. E os acompanhamentos. Cebola roxa. Alface. Tomate. E molho agridoce. E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.